As imagens contidas nesta matéria pertencem a leartbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o carro de luxo preto, fim de papo para o Ford Landau. Um dos maiores nomes da indústria automobilística brasileira foi o principal produto no segmento de veículos oficiais para políticos e empresários entre 1967 e 1983. O projeto Ford foi desenvolvido exclusivamente para o Brasil baseado no modelo original norte-americano mas recebeu diferentes adaptações para conseguir se encaixar na realidade econômica de um país de terceiro mundo como o Brasil. Durante a era dos Muscle Cars aqui no Brasil a família Ford Galaxy Landau foi o carro mais caro do país ficando economicamente acima da família Dodge V8 e das versões top de linha do Chevrolet Opala. No início da década de 1980 com a crise do petróleo no auge a nova tendência do mercado passa a ser os modelos de luxo de médio porte Ford Del Rey, Ford Escort e Chevrolet Monza além dos modelos que já existiam no mercado o Volkswagen Passat e o Ford Corsair. Em 1983 a montadora produz apenas 125 unidades e no mês de fevereiro encerra suas atividades. Mesmo assim até o ano de 1992 era bastante comum ver o carro de luxo preto mais emblemático do país desfilar com presidentes da república senadores, governadores e deputados. A ficha técnica do modelo aqui da nossa matéria como já citado é um Ford Landau preto de 1983 equipado com o motor Windsor 302 4.9 V8 a gasolina de 199 cavalos com torque máximo de 39,8 kgf a 2.400 rotações por minuto velocidade final real de 161 km por hora aceleração de 0 a 100 em 15,3 segundos quanto ao consumo na cidade fazia uma média de 4 km por litro e na estrada 6 km por litro pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui mais uma vez, muito obrigado visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais muito obrigado e um grande abraço E aí E aí E aí E aí